Disparado do USS Barry no Mediterrâneo, este míssil foi apenas um dos 110 primeiros lançados a partir de navios e submarinos norte-americanos e britânicos. O nome de código é Odisseia Amanhecer, mas teve início ao final da tarde de sábado envolvendo uma série de aviões e embarcações militares. A primeira batalha das forças ocidentais durou toda a noite. O Tripoli esteve em sobressalto e com a defesa antiaérea muito ativa, mas sem eficácia. As autoridades líbias ainda garantiram ter abatido um avião francês, mas Paris desmentiu. O Pentágono qualificou de sucesso o primeiro dia de hostilidades. Tripoli, Benghazi e Misrata foram os alvos primordiais. O objetivo da incursão inicial, neutralizar a defesa antiaérea para poder proteger sem riscos civis, conforme a resolução 1973 da ONU. A Força Aérea Francesa foi a primeira a entrar em ação, seguiu-se depois a vaga de ataques de uma coligação ainda incompleta. Em coordenação com os meios britânicos e americanos, os gauleses utilizaram caças Mirage, Rafale, abasteadores C-135 e AWOX para vigilância aérea eletrónica. A Itália autoriza o uso de bases militares. Preparados para entrar em cena, estão meios bélicos prometidos por países como o Canadá e a Espanha.